Na cidade das fábulas e dos absurdos, o prefeito municipal de Divinópolis, ele usa um helicóptero de um dos empresários que normalmente ganha as licitações da prefeitura. Nós temos aí um mau exemplo do ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe, que usou o King Air do empresário e dono de ONG, presidente de ONG, eu acho que é dono de ONG, a da Irmeira, usou esse turbo-hélice do empresário para viajar do Maranhão para Brasília e ele foi definitivamente afastado da sua condição de ministro. Depois tivemos o ex-senador Demóstenes Torres, que igualmente se valia dos aviões e das benesses que lhe oferecia o empresário Carlinhos Cachoeira, para que ele pudesse fazer seus deslocamentos dentro do Brasil. Igualmente ele recebeu a paga do povo brasileiro, porque foi simplesmente a opinião pública que o tirou daquele posto. E em Divinópolis nosso prefeito usa o helicóptero do empresário para fazer seus deslocamentos de lazer e de trabalho e nada acontece. Mudando um pouco o foco da conversa, nós lutamos aqui pela igualdade da questão relativa aos calçamentos poliédricos que acontecem na cidade, que por sinal é um atraso de vida. Cidade moderna, como Divinópolis, deveria ser toda asfaltada. Nós estamos aí com esse calçamento poliédrico e lutamos para que o secretário anterior, envolvido em inúmeras falcatruas relativas a essa secretaria, e especialmente por relação às pedras, para que pudesse ser mudado. E o que fez o prefeito ou os seus assessores colocam exatamente numa espécie de gerenciamento tácito o tio dele, o Regis, que eu me esqueço o sobrenome dele, mas é um dos que estão aí na prática do calçamento. Quer dizer, sem nenhum tipo de licitação, sem nenhuma licença, simplesmente eles procuram guardar e resguardar esses privilégios para eles e seu grupo. Divinópolis precisa acordar, realmente acordar. Itamar de Oliveira, do Pinga Fundo.